Fala galera impressionante, saiu a nova atualização e com ela veio a nova LMG, a ML FIM. Então, pra desbloquear ela, eu vou falar aqui pra vocês tudo que tem que fazer. E um jeito bem fácil e bem rápido de desbloquear. Se você tiver multiplayer, é lógico que é muito mais rápido, né? Então, você tem que ter uma baixa corpo a corpo usando uma ML em 7 partidas diferentes. Então você pode equipar qualquer uma dessas aqui. Coloca qualquer uma do jeito que você quiser e vai lá e dá a coronhada, aquela coronhada lá, o botão da coronhada, no cara e mata ele com a coronhada. Fez isso uma vez, em uma partida, pronto, já contou uma. E aí vai pra próxima. Você pode quitar da partida e entrar na próxima. Mas se você quitar, você vai perder o XP da partida. Mas se você quiser desbloquear ela rápido, você pode dar uma coronhada, matar o cara, quitar da partida e ir pra próxima. Então bora fazer esse desafio aqui, porque eu quero desbloquear essa arma e testar. Eu coloquei a Roger 26 e não coloquei nada nela, porque eu só vou dar a coronhada e sair da partida, matar o cara e beleza. E aí eu vou mostrar pra vocês, dentro do jogo, como fazer pra ver se contou certinho. Então bora lá. Ó, já vou escolher ela aqui. Eita, deixa eu desbloquear aqui. Então, aí, você tem que dar a coronhada. Vou fazer isso aqui, ó. Podia ser chipmint, né, que é menorzinho, mas o pessoal do jogo não quer me ajudar, não. Usa stun e dá a coronhada. E aí tá, ó, já fiz uma, né, é pra ter contado. Aí pra você ver se contou. Você vem aqui em armamentos, aperta opções, armamentos. Vem na sua... Desculpa, armamentos. Aí vem em editar. Você clica nela aqui e vai lá na arma, ó. Fim. Deu um, contou um de sete. Então eu já posso quitar da partida. Que já contou. E assim você vai fazer muito mais rápido. Porque às vezes você não tem certeza se contou ou não. Vai fazer bem top. Então é só puxar a próxima partida aqui. E faltam seis. Pronto, contei uma. Eu vou fazer duas já, né, só fazer uma graça. Vamos pra próxima partida. Ó, vamos ver se contou. Armamentos, editar. Vai lá na arma. Duas de sete. Então é só sair da partida e top. Contou. Cirena, cirendinha. Eu perdi o cara. Contou mais uma, vai. Matei. Cretino. Vai que morra também. Aí, morreu. Peguei. Deixei ela fazer isso porque ela tava precisando. Ué, não pegou nela. Não tem problema. Vai assim mesmo. Pronto, tá desbloqueada. Morre também. Pra não ser trouxa. Desbloqueou mesmo? Não vi. É isso aqui, galera. Pronto, tá desbloqueada. Eu já vou equipar ela. Vou upar. E depois eu vou fazer um vídeo testando ela no Warzone. Pra ver se ela realmente vale a pena. Então é isso daí, galera. Quem tem o multiplayer, é lógico que é muito mais fácil. Isso aqui é um jeito top de fazer. Você usa a stun no cara. E já vê lá durante a partida mesmo. Se contou a sua kill ou não. Beleza? Então se você gostou do vídeo, já deixa o like. Se inscreve no canal. Falou pra vocês. Até o próximo vídeo. E deixa aí nos comentários se você gostou dessa arma. Se você acha que ela vai ser boa. E se você achou que esse desafio tá muito fácil ou muito difícil. Beleza? Então, bora lá. Escreve aí nos comentários. Tchau, 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 tchau.